A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso temporário e emergencial em caráter experimental do medicamento Requirona contra a Covid-19. O remédio é contraindicado para grávidas, lactantes, pacientes com doença hepática ou renal e o uso é restrito a hospitais. Desde o início da pandemia, este é o quarto medicamento autorizado pela Anvisa para tratamento da Covid-19 aqui no Brasil.